E aí Então é isso aí Então vamos em frente que atrás está cheio de gente Nesta semana, nesta segundona maravilhosa meu povo Olha um homem de 40 anos foi detido, foi preso após furtar um bazar natalino Na madrugada desta segunda-feira aqui em Santa Bárbara do Oeste O fato ocorreu na Rua do Chumbo, no bairro Molon A polícia militar foi que atendeu a ocorrência de furto em andamento No local o comércio estava arrombado O homem já teria fugido Mas a equipe fez ali um patrulhamento e encontrou na Rua do Irídio Ele com várias caixas de sapato e brinquedos novos De imediato o homem confessou o crime E foi encaminhado até o plantão policial aqui de Santa Bárbara do Oeste Onde permaneceu preso Está aí, olha, até boneca tinha, né? Boneca É, brinquedos Olha aí Os caras, os caras, eles não dão trégua nem para, 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 para o bazar, né? Nem para brinquedos Certamente vai vender, iria vender, né? Não vai mais porque a polícia militar fez um excelente trabalho Está preso, está detido Olha, um acidente fatal Ocorreu na rodovia dos Bandeirantes SP 348 Aqui no município de Santa Bárbara do Oeste Olha, mãe e filha Elas estavam juntos, né? Juntas aí, né? No automóvel Só que daí ocorreu esse acidente Ela perdeu o controle de direção Bateu numa mureta Como é que deve estar a cabeça dessa filha, né? 92 anos de idade A senhora Tereza Lima Rocha Morreu nesse acidente Olha o carro, como que ficou, né? Esse daí, olha O carro da família Foi na manhã do... De ontem, domingo A mãe estava no banco dianteiro Mesmo assim, com segurança Certamente houve aí uma hemorragia interna A filha é que estava conduzindo, né? E perdeu o controle da direção ali no KM 144 Aqui em Santa Bárbara do Oeste A concessionária autoban Os profissionais estiveram no local Depois que o carro capotou A motorista foi socorrida Com ferimentos leves Mas a mãe dela É, não resistiu, né? 92 anos, dona Tereza Olha, acidente gravíssimo, fatal Na rodovia Dos bandeirantes Aqui em Santa Bárbara do Oeste, né? Já pela manhã de domingo Lamentável, lamentável Essa idosa Que veio perder a vida, né? Olha aí Nossos sentimentos aqui Os familiares Olha, o apoio tático, né? O tático ostensivo rodoviário Da Polícia Militar Rodoviária É, um carro Estava passando aí Pela Rodovia Luiz de Queiroz Momento esse Que a Polícia Militar Rodoviária Estava em patrulhamento E viu que esse carro passou Em alta velocidade Aí os policiais É, pensaram Mas por que que ele está em tanta velocidade? Os caras fizeram o acompanhamento Puxaram a placa Carro roubado Olha, carro esse que seria lá do Paraná E uma pessoa foi detida Aqui em Santa Bárbara do Oeste Olha aí Cerca de 200 tijolos de maconha Foram apreendidos Um homem de 20 anos E uma mulher de 21 anos Estavam no veículo cross Roubado Os dois foram apresentados No plantão policial Presos em flagrante A corporação realizava Como eu disse Um patrulhamento de rotina Veja aí a quantidade De drogas apreendidas Quando esse carro passou Em alta velocidade E aí Na saída 137A Da rodovia A polícia Deteve No porta-malas Do carro Foram encontrados Aí 200 tijolos De maconha Aqui no município De Santa Bárbara do Oeste E eles Veja só Deixaram drogas Aqui na cidade E depois Iriam se deslocar Lá para a cidade De Hortolândia Eles foram presos Por tráfico de drogas E agora vão ter que responder Na justiça É isso aí Boa semana Para você Obrigado pelo seu carinho Isso Tudo de bom Tem pautas Tem sugestões E reportagens Nilson Araújo Aqui no meu bairro Na minha rua Esse problema aqui Está acontecendo faz tempo Então olha Você manda aqui Imagens Para o nosso programa Fica à vontade Pelo WhatsApp Tá Você manda Vídeos Áudios Também Pode Claro É o 997824426 O DAE Acabou de informar Aqui a nossa reportagem Rompimento de adutora Na Zona Leste Aqui de Santa Bárbara Do Oeste Então atenção Atenção Moradores da Zona Leste Aqui de Santa Bárbara Pode faltar água No período De hoje Principalmente agora No período da manhã E a normalidade Por volta das 5 horas da tarde Em virtude do Rompimento dessa Adutora Da Zona Leste Aqui do município Barbares Tá bom? Então tá aí Vamos economizar água Então Obrigado E até amanhã Mexeu com você Mexeu comigo E até amanhã